Quais são as melhores profissões no Brasil para ganhar dinheiro e também quais são aquelas que acabam deixando a desejar quando o assunto é grana. Se você está acostumado a ver aquelas matérias com listas na internet mostrando quais são as melhores profissões, aqui fica um recado bem importante que geralmente, a parte, se não a absoluta maioria dessas matérias, elas trazem conteúdo gringo. Então, é focado no mercado de trabalho americano, canadense, australiano, inglês. Só que o Brasil é um mercado de trabalho completamente diferente do que você vai encontrar. Claro que tem profissões que ganham bem, tanto no Brasil quanto no exterior. Mas você vai ver que aquelas profissões que mais ganham dinheiro no Brasil não são as mesmas, para falar a verdade, passam bem longe daquelas que são as mais bem remuneradas nos países mundo afora. E esse vídeo de hoje vai ser tão maneiro porque a gente conseguiu dados direto da fonte. São dados direto da Receita Federal Brasileira. Mas antes da gente entrar de sola nessa parada, eu vou fazer um convite rapidinho para você. Dias 4, 5 e 6 de abril, às 8 horas da noite, vai acontecer a Semana da Liberdade Financeira. Para você participar é bem tranquilo, basta você clicar aqui no primeiro link da descrição. Você vai deixar seu nome e seu e-mail, igual estou mostrando aqui na tela. Inclusive, quando você clica no link, tem toda a descrição do que a gente vai conversar nessa semana. Então, fique super à vontade para ver tudo que a gente vai conversar. Primeiro link aqui embaixo. Todos os anos eu, você, precisamos declarar imposto de renda. E a Receita Federal, através do seu grupo de estudos tributários, faz um relatório bem maneiro, que é esse que eu estou mostrando aqui na tela. Esse aqui é o mais recente que eles publicaram, referente aos números do imposto de renda da pessoa física. Entre todas as planilhas que a Receita Federal disponibiliza, na tabela 14, eu fiz o seguinte, eu separei aqui na flechinha número 1, a ocupação principal do declarante, ou seja, o que ele faz da vida para ganhar grana. Aqui a quantidade de declarantes, na flechinha número 2. E as flechinhas 3, 4 e 5 são os rendimentos tributáveis, rendimentos tributados exclusivamente na fonte e os rendimentos isentos. Mas o que é cada um deles? Antes de prosseguir aqui mostrando os dados para você, eu vou explicar rapidamente rendimentos tributáveis. Salários, horas extras, férias, premiações. E o que são rendimentos tributados exclusivamente na fonte? Participação em lucros e resultados, rendimentos de aplicações financeiras e rendimentos isentos, que são lucros e dividendos recebidos das empresas, rendimentos de sócios de microempresas ou empresas de pequeno porte optante do Simples Nacional. Ou seja, quando a gente junta esses três aqui, basicamente a gente descobre o quanto de renda, toda a grana que entrou ao longo do ano. Então a gente soma os três e a gente chega ao total de rendimentos, que é o que eu estou mostrando para você aqui na tela. Então eu simplesmente peguei esse total de rendimentos e dividi pelo número de declarantes. E aí a gente chega na primeira setinha, que é a renda média anual. Mas no Brasil a gente costuma fazer essa aflição de grana por mês. Nos Estados Unidos é mais comum a galera fazer por ano. Então basicamente eu peguei a renda anual, toda a grana que entrou ao longo do ano, e dividi por 12 para a gente ter. Então a renda média mensal ao todo são 135 profissões. É claro que eu não vou falar todas aqui. E se eu não falar alguma que você está interessado em saber, basta escrever aqui nos comentários que ou eu ou a minha equipe vai fazer o máximo possível de esforço para responder, trazendo ali para você qual que é a renda média daquela profissão específica. E o mais importante de tudo, comenta aqui como que está o mercado de trabalho, aonde você atua. Você é médico? Você é advogado? Você é engenheiro? Você é motorista de Uber? Você é entregador de delivery? Você nem imagina como que o seu comentário ajuda muito as pessoas que vão ler aqui embaixo depois. Começando então aqui a nossa listinha com os profissionais da educação. Pedagogo, orientador educacional, geralmente ganha uma renda média mensal de R$2.079. E aqui em cima eu coloquei a quantidade de pessoas que preenche lá o imposto de renda, marcando que é ou pedagogo ou orientador educacional. Então você vai ver daqui para frente sempre qual que é a profissão, qual que é a ocupação, o número de pessoas no Brasil que exerce essa profissão e declara no imposto de renda, e logo abaixo a renda média mensal. Professor de educação infantil tem uma renda média mensal de R$5.396. Professor do ensino fundamental, renda média mensal de R$6.155. Professor do ensino médio, aqui a renda média mensal passa a ser de R$7.717. Próximo é o professor de ensino profissionalizante, como por exemplo o professor do SENAI, renda média mensal de R$11.086. E para finalizar a parte de educação, nós temos professor de ensino superior, renda média mensal R$16.299. Olha só, temos mais de 235 mil professores de ensino superior no país. Agora a gente vai para a parte de exército, marinha, aeronáutica, polícia militar, polícia civil, tem muita gente que gosta de seguir essa carreira. Policial militar, renda média mensal R$8.305. Já para delegados e servidores da polícia civil, a gente tem uma renda média de R$13.214. Bombeiro militar, temos uma renda de R$9.851. Agora em relação às forças armadas, os militares do exército têm uma renda mensal de R$2.946, enquanto que os militares da marinha R$10.652. E por fim, os militares da aeronáutica R$11.237. Agora a gente vai falar daquelas profissões que tem bastante pessoas que exercem no Brasil, começando com profissionais de educação física, renda média mensal R$3.611. Também temos os dentistas, odontólogos, renda média mensal R$3.657. Prosseguindo aqui, nós temos os corretores de imóveis, que têm uma renda mensal de R$5.108. Técnico de informática R$6.634. Isso aqui me chamou a atenção do advogado, porque quando você pega a quantidade de pessoas que declaram na receita, R$365.000 são advogados. Só que quando você vê nos quadros da OAB, que é atualizado diariamente, quantos advogados nós temos no Brasil, temos 1.318.579 advogados. Você pode pensar, mas é que então a maior parte deles não declara o imposto de renda ou não tem os rendimentos suficientes para fazer a declaração? Com certeza existe uma parte que é isso mesmo que você está pensando, mas eu acredito que a grande maioria sejam pessoas que têm a sua OAB, mas que não exercem a advocacia como sua principal fonte de renda. Não sei se você tem essa mesma ideia ou se você tem uma outra teoria, você pode deixar nos comentários o que você pensa, mas a renda mensal R$16.549. Engenheiro e arquiteto R$17.051. E agora a gente vai chegar naquelas profissões mais bem remuneradas. Produtor na exploração agropecuária, quase R$19.000,00, R$18.976,00. Médico R$19.237,00. Pilotos de aeronaves e comandante de embarcações, R$24.540,00 por mês. E em primeiro lugar nós temos atletas profissionais com a renda média mensal de R$25.775,00. Mas calma que não acabou, porque tudo que eu falei aqui você percebeu que a maioria é iniciativa privada. Claro que a gente tem o caso ali dos delegados de polícia civil, dos policiais militares, tem também o caso de professores e tal, mas se você vê a maior parte das profissões aqui é tudo na iniciativa privada. E agora de fato que vem aquelas que mais ganham grana no Brasil e você vai perceber que a grande maioria é funcionalismo público. Só que eu também preciso ser justo de trazer para você que não são todos os funcionários públicos que ganham salários maravilhosos. Tanto é que dentro da própria receita você veja aqui, servidor das demais carreiras da administração pública direta, mais de 400 mil pessoas que tem uma renda média mensal de R$1.400,00 por mês. E aí você começa a crescer, você começa a ter os rendimentos cada vez maiores. Nós temos aqui, por exemplo, membros do Poder Legislativo ganhando R$9.000,00, membros do Poder Executivo ganhando quase R$15.000,00. O cara que é de partido político, o cara que é de sindicato, ganhando R$15.175,00. Virando aqui a nossa telinha, começa a aumentar mais ainda os rendimentos. A gente tem servidores de carreira no Ministério Público, nós temos aqui servidores de carreira do Poder Legislativo, você veja ganhando ali R$15.200,00, R$17.500,00. E aí começa a nata do funcionalismo público do Brasil inteiro. Servidores fiscais, os auditores fiscais que tem aí em todos os estados e também da própria Receita Federal ganhando ali quase R$29.000,00. Servidores do Banco Central, CVM, SUSEP, que é de seguros, R$30.755,00. E aqui o Crème de la Crème, as cinco profissões que mais pagam bem no Brasil. Nós temos em quinto lugar advogado do setor público, procurador da fazenda, consultor jurídico, R$33.140,00. Membro do Poder Judiciário e Tribunal de Contas, R$42.000,00, quase R$43.000,00. Terceiro lugar, membro do Ministério Público, ali entraria os promotores e tal, R$44.363,00. Em segundo lugar, medalha de prata para diplomatas, mais de R$50.000,00 por mês. E em primeiro lugar, os titulares de cartório com renda média mensal de R$110.472,00. Um forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.